Na verdade a gente entende que esse decreto legislativo aprovado pela Câmara Municipal é inócuo. O decreto teve o propósito de revogar o decreto legislativo anterior que regulamentava a cobrança no âmbito do município de Divinópolis, porém a ausência de regulamentação municipal não torna ilegal a cobrança da tarifa, uma vez que a estrutura sobre a cobrança já está regulamentada dentro da lei federal 11.445 de 2007. O entendimento sobre a matéria já foi pacificado no STJ, que entendeu que de acordo com os termos legais o serviço de esgotamento é composto por várias fases, cada uma tem um custo específico e que a prestação de cada uma delas autoriza a cobrança da tarifa. E dentro dessa perspectiva, a revogação do decreto do executivo pelo legislativo não tem um condão de interferir na legalidade da cobrança da tarifa.